Dia 29 de setembro, sábado, venha para o The Hall curtir o Gabba Gabba Day, venha ouvir suas bandas preferidas, meia noite, banda Bicudão. 15 para uma, banda Last Year tocando Green Day. E às duas horas, banda MacGyvers tocando Ramones. Antecipados a R$ 10,00 na Casa dos Óculos, na Avenida Manuel Ribas 459, não esqueça de levar um quilo de alimento, que será doado para instituições carentes da região. Também procure e participe do evento no Facebook e concorra a prêmios. Nos vemos no Gabba Gabba Day. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Quando o uísque terminar, talvez o cigarro e o salário. Quando o salário terminar, minha noite acabar, não tenho carro. Se amanhã for feriado e eu não tiver que trabalhar, não vou dormir direito, mas pretendo acordar mesmo atrapalhado. No seu olhar, eu vi incomodado. E ele era bonito e ganhava mais que eu. Sabia falar gentil e eloquentemente. Que se portava sucinto e pomposa mente. Que se portava sucinto e pomposa mente. Que se portava sucinto e pomposa mente. Sua mulher é nova e as joias que recebia Não a fazia inteligente Oficiente pra lutar no paletó guardadas Assim que tenta a mente e eu esperando Mais uma vez no fim do mês Comprar cigarro Ao cercar luz de encontrar os amigos E sair ao fim do dia Ou no whisky terminar Talvez o cigarro e o salário Quando o salário terminar E a noite acabar não tem o carro Se amanhã for feriado e eu não tiver que trabalhar Não vou dormir direito Mas pretendo acordar mesmo atrapalhado Se amanhã for feriado e eu não tiver que trabalhar